Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra contar uma história das princesas que soltam o pom. Um dia a Laura chegou em casa e perguntou pro seu pai. Pai, as princesas soltam o pom? O pai curioso com a pergunta respondeu. Uai, por que você quer saber isso? Ah pai, é que na escola rolou a maior briga. Mas antes de contar o que aconteceu, eu quero saber. Pai, as princesas soltam o pom? E o pai, muito delicadamente, pensou e respondeu. É, eu acho que as princesas soltam o pom sim. A Laura ficou desconsolada. Mas como assim, pai? Na escola a discussão era só sobre isso. O Marcelo falou pras meninas que a Cinderé era uma peidona, pai. As meninas falaram que era impossível que nenhuma princesa soltava o pom. Mas sabe, pai, eu desconfiei que o Marcelo tivesse razão. Mas pai, como é que você sabe que as princesas soltam o pom? O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a Laura, se levantou e foi até a biblioteca. E depois de muito procurar em vários livros, o pai encontrou um livro que parecia, assim, mais de 200 anos. A Laura ficou muito curiosa, querendo saber o que era aquele livro. O pai fez um mistério, levou a filha até o escritório, trancou a porta e disse. Esse é o livro secreto das princesas. O coração da Laura disparou e ela perguntou. O que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas, mas bozas do mundo. Inclusive tem um capítulo especial. Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas. E foi aí que o pai começou. Bom, a Laura perguntou. Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas do mundo? Isso mesmo. E ela perguntou. O que significa isso, pai? E o pai respondeu. Laura, problemas gastrointestinais e flatulências é o famoso pum. É, esse livro tem vários relatos sobre os pum que as princesas soltavam. Quer começar por qual? Ai, pai, pela cinder ela, é claro. Bom, o pai foi folheando o livro e começou a dizer. Leu pra ela, né? Filha, você lembra da noite do baile da Cinderela? Naquela noite, ela estava tão nervosa, mas tão nervosa, que antes de ir pro baile, ela comeu muito, mas muito chocolate. Chocolate que a madrasta tinha escondido na dispensa. Bom, na hora da dança, o príncipe apertou tanto, tanto, tanto a cintura da Cinderela que não se aguentou e soltou aquele pum. Na hora do relógio, foi a sorte dela, porque assim que o relógio fez bang, bang, os príncipes nem percebeu. E ela saiu correndo, né? Aquele barulho foi abafado pelas badaladas do relógio. E aí a Laura perguntou. E a branca de neve? Então, o pai folheou, achou e disse. Filha, a comida dos anões era muito gordurosa. Eles gostavam de torresmo, refolho refogado, queijo de todos os tipos, bolo. A branca de neve já estava tão estufada com aquela comida, cheia de colesterol, que quando a madrasta deu a maçã envenenada pra ela, deu nem tempo de experimentar. O pão da branca de neve foi tão fedorento, tão fedorento, que chegava a ser tóxico. E ó, desmaiou. E todo mundo sentiu aquele fedor. Então, os sete anões resolveram colocar ela naquele caixão de vidro, pra ninguém sentir o cheiro. Bom, e como é que o príncipe teve coragem de chegar perto dela? Bom, dizem que quando o príncipe foi até lá e viu ela deitada, ele estava numa gripe danada, com o nariz todo entupido. Ufa! Se não fosse isso, a branca de neve estaria lá deitada morta até hoje. Né, pai? É. Pode ter certeza. Mas e a pequena sereia? Me conta. O pai procurou um pouco mais e disse. Ela é a princesa que mais conseguia disfarçar seus problemas gastrointestinais, filha. É mesmo, pai? Disse a Laura. O que ela fazia? Quando dava aquela vontadezinha, ela solte na água e pluf, 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 pluf. E aí soltava aquelas bolinhas na água. Aí ela dizia que eram as algas. A Laura perguntou, mas pai, mesmo elas soltando o pum, elas continuam sendo princesas, não é? E o pai respondeu, mas é claro, filha. Elas são as princesas mais lindas do mundo. Mas até as princesas soltam o pum. O importante é você não espalhar esse segredo por aí. Se você gostou dessa história, deixa aqui o seu like. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Se inscreva aqui no meu canal e sai com toda essa história pra todo mundo. Porque afinal, as princesas também soltam o pum. Tchau! Tchau!